Vamos começar então a nossa entrevista com o governador Rui Costa, boa tarde. O senhor tem uma reunião daqui a pouquinho com o ministro Teich, que pautas o senhor vai levar para esse encontro, o que é mais primordial para o seu estado? Boa tarde para você. Boa tarde a todos os amigos e amigas da CNN. A segunda reunião, nós tivemos uma semana passada, logo no primeiro dia útil de trabalho do ministro, ele se reuniu com os nove governadores do Nordeste via internet e naquele momento o ministro pediu que gostaria de só ouvir, anotar e alguns dias depois ele responderia já que ele estava iniciando o trabalho no Ministério. E nós apresentamos a situação do Nordeste, as demandas dos estados e a expectativa é que hoje, às 15 horas, o ministro possa responder a essas demandas. E nos principais itens estão a questão do credenciamento dos serviços e das UTIs abertas exclusivamente para o coronavírus, a questão da autorização para que possamos contratar provisoriamente médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior e que, em função de durante cinco anos não ter tido o revalida, que eles possam ter autorização provisória para reforçar o sistema de saúde nesse momento, uma vez que a Itália, a França, os próprios Estados Unidos estão aceitando médicos de outros países nesse momento de pandemia, os Estados Unidos chegando a oferecer remunerações elevadas e até um prêmio de oferecendo sete anos de estadia nos Estados Unidos para médicos que queiram ir lá ajudar na pandemia. Então, nós temos brasileiros formados, temos pessoas formadas estrangeiros que estão morando no Brasil que poderiam nos ajudar. Basta ter uma autorização provisória do Ministério da Saúde, entre outros pontos que nós colocamos ao ministro e a expectativa hoje é que possamos ter respostas desses itens. E a pergunta agora para o governador Ratinho Júnior, Roberta falando, boa tarde para o senhor. O Paraná tem o menor número de casos confirmados, se a gente olha para o sul do país, porém tem o maior número de mortes. Ao mesmo tempo, o Estado abriu uma chamada pública para profissionais e estudantes da área da saúde. Há falta de profissionais para atender os pacientes no Estado com Covid-19? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Alcácio. Boa tarde, ao governador Rui Costa. É um prazer falar com todos vocês. Na verdade, existe um planejamento do governo do Estado desde o início dessa pandemia, há 45 dias atrás. Na verdade, nós já estávamos fazendo um trabalho de descentralização da saúde no Estado desde o ano passado, até porque nós tínhamos informação, estatísticas, de que a dengue no Estado do Paraná ia ter um surto muito grande. Não é à toa que nós temos o maior número de casos de pessoas infectadas com a dengue da história, 130 mil pessoas. Em setembro do ano passado, nós já tínhamos esse diagnóstico e começamos a fazer todo um trabalho de descentralização da saúde no interior para atender essa epidemia de dengue que nós teríamos aqui, que é um sorotipo 2, um sorotipo onde as pessoas não estariam imunes até então. Esse trabalho de descentralização colaborou muito para que a gente pudesse, mesmo não sabendo e quando chegou o coronavírus, ter uma rede já relativamente organizada para fazer esse enfrentamento, hoje com 600 leitos de UTIs exclusivos para atender o coronavírus e, claro, buscando ampliar essa rede de UTIs e de atendimento à população que, por tempo, a gente vai precisar dessa assistência. Nós fizemos um trabalho de chamamento de bolsistas aqui no Estado do Paraná. Nós temos sete universidades estaduais. É o Estado que mais tem universidade pública estadual no Brasil. E nós fizemos um chamamento de profissionais da área de saúde, desde médicos residentes, também técnicos de enfermagem, enfermeiros que estavam para se formar, para colaborar na ampliação de todos esses leitos que nós fizemos ao longo desses últimos 45 dias e, claro, já programando os próximos. O Paraná tem tido, dos Estados do Sul, o menor número de casos de infectados. Tivemos aí 77 óbitos, lamentavelmente. Mas também o Estado do Paraná é um dos Estados que mais vem testando pessoas no Brasil. Nós temos um volume de teste muito grande, inclusive o teste que é o Golden Stand, que se chama, que se fala, que é aquele teste mais preciso, além de 25 mil testes rápidos que nós estamos fazendo em mais de 60 pontos sentinelas. Então, muito provavelmente, esse número de óbitos que nós estamos apresentando à população de 77, é também porque nós estamos conseguindo testar, mesmo a pessoa que vem a óbito, testar com precisão que ela faleceu pelo coronavírus. Governadores, boa tarde. É o Yuri Pitta, aqui de São Paulo. Eu gostaria de ouvir dos dois, primeiro começar pelo governador Rui Costa, depois o governador Ratinho Júnior, a respeito das declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez hoje de manhã no Palácio do Alvorada. Ele afirmou que quem tomou todas as medidas restritivas foram governadores e prefeitos. Deu declarações muito duras em relação ao governador daqui de São Paulo, João Dória, mas falou de uma maneira geral em relação a governadores e prefeitos. Eu queria uma avaliação de cada um dos senhores a respeito dessas declarações de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Olha, antes de fazer os comentários, eu quero cumprimentar aqui o governador do Paraná, e desejar sucesso nesse esforço gigantesco de conter essa pandemia e também sucesso aos prefeitos aí do Paraná. Olha, o meu desejo, a minha ideia é que o presidente parasse de agredir prefeitos e governadores e passasse a governar. Eu vi que o presidente ontem perguntou, perguntado pelo número de mortes que ultrapassamos a China, ele respondeu, e daí? Eu nos faço milagre. E daí, presidente, comece a governar com serenidade, com seriedade e para de agredir prefeitos e governadores. Todos eles foram eleitos democraticamente pelo povo. Respeite as pessoas que foram eleitos e vamos governar com serenidade, com tranquilidade. Eu sinto, confesso, uma inveja enorme toda vez que eu ligo a televisão e vejo os líderes da Alemanha, da Suíça, da Espanha, da França, de outros países falando, falando com respeito, buscando unir o seu povo para vencer esse desafio que é global, que é mundial. Então, por favor, vamos ter respeito pelo povo brasileiro, pelas famílias, respeito pelas vítimas e vamos parar de colocar a política na centralidade. Nesse momento, nós temos que unir o povo brasileiro a favor da vida, a favor da sobrevivência das pessoas, das famílias, inclusive da sobrevivência econômica das pessoas. É o meu desejo que o presidente seja infectado pelo vírus da paz, pelo vírus da responsabilidade, e tenha sensibilidade com o povo brasileiro. Governador Ratinho, por favor, a sua avaliação das declarações do presidente. Olha aí, Yuri, eu já na semana passada, eu dei uma declaração de forma muito clara que o Paraná não tem tempo a perder com discussões políticas. E essa é a nossa filosofia de trabalho para todos. Nós entendemos que, neste momento, é necessário haver um planejamento, e é o que nós estamos fazendo aqui no Paraná, um planejamento. Tem um ditado que diz que, quando você não sabe a estrada que você, aonde você quer chegar, qualquer estrada serve. O Paraná tem um planejamento e sabe onde quer chegar. Quer ter um menor impacto em número de vidas e quer ter um menor prejuízo econômico. Então, nós temos aqui um planejamento que nós estamos fazendo com a Secretaria de Saúde. Nós temos um planejamento com a nossa equipe toda de secretariado e também com o setor produtivo, com a FIEP, que é a nossa Federação da Indústria, a FEComércio, que é a Federação do Comércio, as entidades civil organizadas, no sentido de achar um melhor caminho para vencer esse momento. A ver, não tem culpado numa pandemia global. O que nós temos agora é que unir esforços, buscar soluções em conjuntos, para que juntos a gente possa sair desse momento difícil que o mundo está enfrentando. Governadores, para ilustrar um pouco isso que o Yuri Pitta acabou de falar, a gente vai chamar que essa entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu hoje à imprensa na saída do Palácio da Alvorada. Ele lamentou o salto do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Bolsonaro responsabilizou governadores e prefeitos. Vamos ver. Questão de mortes. A gente lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Governadores, eu aproveito a oportunidade e o gancho dessa entrevista para fazer a seguinte pergunta para os dois governadores. Qual é a avaliação que vocês fazem em relação ao posicionamento e a postura adotada até o momento do novo ministro da Saúde, Nelson Taix? Como é que estão essas tratativas em relação a insumos? Como é que estão as tratativas em relação a respiradores? A flexibilização ou não da quarentena dentro dos estados que vocês coordenam e que vocês comandam? Eu começo, então, com o governador Ratinho Júnior, governador da Bahia. Olha, primeiro que nós tivemos hoje, coincidentemente, uma reunião há pouco com o ministro, os governadores do Sul, nós tivemos lá o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, e a minha participação numa reunião que terminou há poucos minutos com o ministro Nelson, também com toda a sua equipe que participou dessa reunião. Obviamente, estavam os secretários de saúde dos três estados. Foi uma reunião boa, produtiva. Nós tivemos a oportunidade de apresentar cada estado o seu planejamento, aquilo que estão fazendo, quais são as demandas, as necessidades. São necessidades muito parecidas entre os estados. A questão de mais equipamentos, assim que o governo federal comece a adquirir esses equipamentos que foram comprados. EPIs, em especial, que é necessário para atender toda a rede de saúde dos estados. O Paraná não é diferente. Nós temos as nossas compras, mas, claro, no momento de muito uso, é necessário ter um volume ainda maior. E, em especial, nós tratamos com o ministro dos três estados do Sul, que é a questão do inverno. O inverno no sul do Brasil, aqueles que conhecem a região do Sul sabem que é um inverno mais rigoroso do que em outras localidades do país. E, além disso, nós temos aqui no Paraná, Curitiba, além da sua qualidade de vida, que é muito conhecida no Brasil, ela também é conhecida como a cidade, que é a capital mais fria do país. E, não só em Curitiba, mas na região metropolitana, nós temos praticamente 3 milhões e 800 mil habitantes. Então, com essa chegada do inverno, as doenças respiratórias acabam aflorando ainda mais. Então, todo esse planejamento nós apresentamos ao ministro e, claro, buscando uma demanda. Foi uma conversa produtiva e a gente espera, claro, na medida do possível, ter uma resposta do ministério. Ok. Quem acabou de falar agora foi o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Agora, por favor, governador da Bahia, Rui Costa, qual o seu posicionamento em relação às posturas adotadas até o momento do novo ministro da Saúde? Olha, eu acho que é prematuro uma análise ainda sobre o ministro. A primeira reunião que nós tivemos, ele foi extremamente atencioso com os governadores do Nordeste, mas naquele momento ele não se posicionou, nem mesmo sobre a questão da proteção social, do isolamento social. Ele disse que esperava ganhar alguns dias de convívio no ministério para tomar pé das coisas e só depois ele se posicionar. Então, a expectativa nossa é grande para hoje à tarde, a partir das 15 horas, temos a reunião pela internet para que a gente possa efetivamente definir as parcerias, as ajudas que o Ministério da Saúde vai poder fazer. Nós elencamos por ministros compromissos assumidos pelo Ministério e que não foram cumpridos. alertando, inclusive, situações como a da Bahia, que nós abrimos sete novos hospitais no meu governo, nos últimos cinco anos, sete novos hospitais, e o Ministério não alterou o teto de repasse de recursos. Ou seja, a Bahia está bancando sozinho todos esses hospitais como se fosse um SUS da Bahia, com recursos próprios do governo do Estado. E nós demonstramos ao ministro que não era possível suportar, além desse custo adicional que nós tivemos sozinhos, já que o Ministério da Saúde não está participando, assumir sozinho também os novos leitos de UTI para coronavírus. E o ministro ficou de analisar. Então, a expectativa é grande e eu espero que o ministro seja bastante resolutivo e aquilo que se comprometa possa efetivamente entregar. porque nós precisamos de agilidade, de rapidez para fazer planejamento e a ação concreta de atenção à saúde das pessoas. Oi, governadores. Boa tarde. Desculpe. Governadores, Caio Junqueira aqui de Brasília. Governador Rui, eu queria uma avaliação do senhor sobre o Partido dos Trabalhadores em relação a um eventual afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho visto as movimentações do Partido dos Trabalhadores mais hesitantes em liderar um processo de impeachment, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a sua avaliação? Por que o PT hesita em liderar um processo de afastamento do presidente Jair Bolsonaro? Em relação ao governador Ratinho Júnior, eu gostaria de perguntar as motivações para ele do ex-ministro Sérgio Moro, se o senhor acha que ele tem pretensões presidenciais, tendo em vista que vocês são conterrâneos aí no Paraná. Olha, sobre o posicionamento do Partido dos Trabalhadores, quem pode falar é a direção nacional do partido. Eu não tenho delegação da direção para falar em nome do partido, mas enquanto governador da Bahia e filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu entendo que nós temos uma prioridade nesse momento, que é cuidar da vida humana, cuidar das pessoas. Eu tenho absoluta certeza que o povo brasileiro, que a grande maioria está em casa nesse momento, ele não quer os políticos dedicados ao debate político, à discussão de quem vai ser ministro, de quem entra, de quem sai. Isso, para o povo, não é elemento essencial nesse momento. Para o povo, o elemento essencial é se o parente dele, se o familiar dele vai ter atenção à saúde, vai ter o leito de UTI, quando é que ele vai conseguir retornar ao trabalho, se o governo vai ter condições de ajudar na alimentação, no sustento de famílias pobres, quando é que a gente vai poder voltar à atividade econômica, qual é o planejamento do governo, para incentivar e apoiar a retomada das empresas, dos negócios. É isso que o povo quer. O povo não quer saber dessa coisa do embate dos políticos. Portanto, acho que essa deve ser a pauta. E no momento em que nós estamos realizando sessão apenas virtual, que o povo não pode se manifestar nas ruas, se nós priorizarmos, nesse momento, o debate apenas da política, do interesse eleitoral ou partidário, eu acho que o povo, de longe, não vai ficar satisfeito com isso. Por isso, minha posição é clara. Nós não podemos perder o foco. O foco é o cuidado com a vida humana, é o cuidado com as pessoas. É isso que nós estamos priorizando aqui e fazendo um apelo para que o governo federal deixe de fazer política, deixe de querer utilizar os ministérios como braço político partidário, de perseguir adversários. E acho que é isso que o povo espera, a seriedade dos seus governantes e que a gente possa, eu diria, passar essa tempestade o mais rápido possível e todos ajudarem a recuperar o emprego e a renda das pessoas. Essa é a expectativa, na minha opinião, do povo brasileiro. Enquanto, então, a gente escuta os dois governadores, o Ratinho Júnior do Paraná e também o Rio Costa da Bahia, a gente vai repercutindo as falas do presidente Jair Bolsonaro, em que ele diz que muita da responsabilidade pelas mortes está, na verdade, com os estados e também com os municípios. Inclusive, essa fala aconteceu na coletiva de imprensa ontem, quando o presidente foi questionado sobre o número de mortes da Covid-19, que ultrapassou o da China, realmente um número que preocupou e muito aí todo o setor da saúde e o povo brasileiro. O Bolsonaro, inclusive, rebateu com, abre aspas, e daí, lamento, quero que eu faça o quê? Vamos, então, acompanhar este trecho e a gente continua na sequência a entrevista com os dois governadores. E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Vamos acompanhar mais um trecho da fala que, durante essa coletiva de imprensa, Bolsonaro disse que se solidariza com as famílias das vítimas. Estamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que a grande parte eram pessoas idosas, mas é a vida. Amanhã vou eu. Então, a gente está repercutindo essas falas do presidente Jair Bolsonaro com os governadores do Paraná e também da Bahia. Gostaria de começar com o Rio Costa, da Bahia. Governador, em apenas uma semana, segundo a nossa apuração, entre os dias 20 e 27 de abril, o número de casos em Itabu, na maior cidade da região do sul da Bahia, saltou de 40 para 148, crescimento de 260%. E uma outra informação também, muito interessante, apurada pela nossa equipe, que a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, também no sul da Bahia, diz que pelo menos 78% dos casos confirmados do coronavírus na cidade são de profissionais da saúde. Diante desses números e também da fala do presidente Jair Bolsonaro, o senhor avalia mudar algum posicionamento em relação ao isolamento ou até mesmo decretar o loctal? O pessoal que está de casa seria o fechamento total. Olha, nós adotamos na Bahia, a Bahia é um estado continental, a Bahia é do tamanho da França. Então, desde o início da pandemia, nós não adotamos um padrão para todo o estado, já que as distâncias do extremo sul ao extremo norte do estado ultrapassa 1.500 quilômetros. Então, nós adotamos posições regionais e a restrição foi progressiva de acordo com o avanço da doença em cada região. De fato, na semana passada houve uma preocupação grande nossa com a região sul da Bahia, que é a região de Ilhéus e Itabuna, cresceu a taxas assustadoras e nós intensificamos a fiscalização com a Polícia Militar, com o apoio das duas prefeituras, fechando estabelecimentos, fechando bares, fechando pontos de concentração e nesses últimos dois dias nós já conseguimos reduzir a taxa nas duas cidades para a média do estado, que tem sido nos últimos cinco dias de 7,8% de crescimento a taxa de casos positivos. Nós estamos trabalhando firmes para reduzir essa taxa para 5% e, para isso, tornamos o uso obrigatório em todos os municípios da máscara, como é uma barreira importante para diminuir a contaminação. De fato, nós temos um grande número de profissionais de saúde contaminados. Do total de contaminados da Bahia, são 12% são profissionais da saúde, sejam profissionais municípios municipais ou estaduais. Então, nós estamos intensificando a orientação, o treinamento para como colocar os EPIs, como retirar os EPIs. Muita da contaminação se dá entre os profissionais, porque quando eles estão atendendo os pacientes, estão todos protegidos. Mas quando eles estão no refeitório, entre os médicos, entre os enfermeiros, acaba, como muitos são assintomáticos, ou seja, têm a doença, mas não têm qualquer sintoma, eles acabam transmitindo um para o outro. Só para vocês terem ideia, nesse hospital que é lá da região de Leostabuna, nós testamos e 90% dos profissionais de saúde que deram positivo estavam assintomáticos, ou seja, não tinham qualquer sintoma e, por isso, estavam trabalhando e conversando normalmente com seus colegas, porque não estavam sentindo nada, mas estavam transmitindo o vírus e eles foram afastados para cumprir a quarentena e nós estamos testando regularmente todos os hospitais da Bahia, todos os profissionais que têm contato com o vírus, estamos testando regularmente para ir afastando aqueles que têm positivo, mas são assintomáticos. Mas só para ficar claro, o senhor estuda implementar o lockdown, o fechamento total nessas regiões do sul da Bahia? Olha, como ele nos dois últimos dias e hoje reduziu para o patamar da média do Estado, por enquanto não. Se voltar a crescer, tanto no sul como em qualquer cidade, aí sim nós adotaríamos a medida mais dura, que é de fechar total, mas conseguimos, nos últimos dois, três dias, retornar para o patamar, para a média estadual, que, como eu disse, é de 7,8%. Então, neste momento, está descartado. Se nos próximos dois, três dias voltar a crescer, aí essas medidas podem ser adotadas. Gostaria de ouvir agora o governador Ratinho Júnior sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro em que ele lamenta que quer que eu faça o quê, governador? Veja, todo mundo sabe que eu tenho um bom alinhamento com o presidente, tenho um profundo respeito por ele. Acho que temos visões diferentes nesse momento de pandemia. Nós entendemos que o isolamento social é importante. Nós, aqui no Paraná, não decretamos a quarentena. Fizemos um decreto para que alguns nichos da economia que tinham aglomerações, por razões naturais do negócio, tinham que ser fechados, que é o caso de shopping. Nós tivemos a questão de igrejas que têm, por natureza, ter um volume de pessoas, aglomerações, botecos de madrugada, bailes, bailões e assim por diante. Exposições que o Paraná tem muitas feiras agropecuárias. E fizemos com que a cadeia produtiva do nosso estado, o setor do agronegócio, que é muito forte. Nós somos o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, é o estado do Paraná. E existe uma dependência, o Brasil e também outros países da nossa produção. Então, toda essa cadeia industrial continua trabalhando normalmente. Não é à toa que o porto de Paranaguá, que é o maior porto exportador de grãos da América do Sul, ele bateu o recorde no mês de março agora da sua história. Vem atendendo, inclusive com atendimento exclusivo e muito próximo dos caminhoneiros, com atendimento de saúde, dando todo amparo a essa logística, esse momento da produção que nós temos aqui no estado, que é um momento de produção histórica, inclusive, da nossa soja. Nós temos safra de milho. Então, nós fizemos aí o isolamento social, um trabalho que nós entendemos que é aquilo que tem para o momento, é importante registrar que não dá para trabalhar de forma normal num momento anormal do mundo. Essa nuvem do coronavírus, ela acabou chegando no Brasil, chegou em alguns estados de forma mais forte, está chegando em outros estados brasileiros e nós temos que ter esse isolamento social, que é a recomendação da OMS, do próprio Ministério da Saúde e dos técnicos que entendem que o isolamento social é a melhor alternativa para o momento. Pode chegar ou pode ser que em algum momento nós tenhamos que decretar a quarentena, mas por enquanto nós estamos conseguindo manter a nossa curva dentro de um controle com apenas alguns setores estando fechados. Bom, governador, antes da gente ouvir o presidente Bolsonaro e suas falas, em que ele acabou questionando também a autonomia dos estados e municípios em relação às mortes aqui no Brasil em decorrência do coronavírus, o Caio Junqueira, nosso analista de política, havia lhe feito uma pergunta, agora quero devolver para o Caio para refazer a pergunta e o senhor tem o direito de responder. Caio. Oi, governador. Não, havia perguntado se o senhor vê alguma motivação política nas falas do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em relação ao presidente Jair Bolsonaro e mesmo o desfecho de sua atuação aqui no governo federal, tendo em vista que ele e o senhor aí são do mesmo estado. Qual que é a sua avaliação, a sua leitura política em relação a esses posicionamentos dele? Veja, Caio, é muito difícil a gente julgar o relacionamento de um chefe do Poder Executivo com o seu secretariado ou com os seus ministros. Essa é uma relação muito pessoal da dinâmica do dia a dia do trabalho. Essa relação profissional, ela acaba tendo visões diferentes e posicionamentos diferentes. Olha, o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, é um paranaense com o qual nós temos muito orgulho. Foi o juiz, então na época juiz, que fez a exposição das vísceras da corrupção, não que não acontecia antes daquele momento ou em outras épocas, mas de uma certa forma fez com que a justiça brasileira, que até então só prendia pessoas pobres, que não tinha estrutura e que os barões do poder acabavam sendo, não eram punidos. E isso mudou conforme o trabalho de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também com as decisões do juiz Sérgio Moro. Ele nos orgulha muito, é um paranaense que todos nós temos um profundo respeito e respondendo a sua pergunta, obviamente com a popularidade que ele tem, com a credibilidade que ele conquistou ao longo da sua história, da sua carreira, é uma pessoa que se ele entender lá na frente de ser candidato a presidente, tem muita viabilidade. Mas isso é um julgamento muito pessoal do próprio ex-ministro e também do futuro que cabe a 2022. Inclusive, o presidente Bolsonaro afirmou que vai divulgar um vídeo da sua última reunião ministerial com a presença de Sérgio Moro. Nós vamos rever esse trecho agora. Inclusive, olha, eu comecei hoje, reunião de ministros, pedindo uma autorização para eles, porque a nossa reunião é filmada e fica no cofre lá o chip. Eu falei, senhores ministros, eu posso divulgar o que eu falei na última reunião de ministros? Ninguém foi contra. Eu falei. Certo? Mandei legendar, mandei legendar, talvez eu tenha chegado no meu WhatsApp agora, eu vou divulgar. Tirei contas com as conclusões, você vê como é que eu converso com os ministros. Foi uma franca, aberta, objetiva. Mas foi a última reunião que estava o senhor Sérgio Moro ali. cobrei do Sérgio Moro naquele momento as prisões. Tem uma lei de abuso de autoridade que fala sobre algemas. Eu cobrei dele. Tem que ter uma posição clara, tua, vocês vão ver no vídeo, sobre a prisão de algema. Mulher na praia, outra mulher que estava ali, não sei aonde, lá na... Alaraquara. Outro comerciante no Piauí, um cara humilde, pô. Está lá defendendo o feijão com arroz dele, estava errado. Estava errado. Ela não era para abrir e quem decidiu foi o governador, não foi eu. Comigo teria uma política diferente, tá? Não pode algemar essa pessoa, tem que sair da... Governadores, qual a análise que vocês fazem, a visão que vocês têm em relação à denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro de que haveria interferência no trabalho da Polícia Federal? Pode começar pelo governador Rui Costa. Olha, eu vejo com muita gravidade as duas acusações. Tanto as acusações do ministro Sérgio Moro em relação ao presidente, afirmando que ele desejava proteger seus filhos da investigação que corre no STF. é de uma gravidade enorme, que desejava ter relatórios sigilosos de investigação no país, ou seja, provavelmente de seus adversários ou de seus aliados. Não sei com qual intenção, mas é de uma extrema gravidade isso. Assim como a resposta do presidente da República, dizendo que o ministro estava constrangendo o presidente da República, cobrando o combinado da sua nomeação ao STF, como se tivesse um jogo combinado previamente, desde antes da eleição, para que a atuação do ex-juiz tivesse vínculo com o seu compromisso de nomeá-lo ao STF. Assim como também a declaração do próprio ministro, dizendo que pediu uma vantagem indevida ao presidente da República, uma espécie de pensão ou de compensação financeira para assumir o Ministério da República. Eu nunca ouvi falar de algo parecido com isso, de um ministro de Estado, ao ser antes nomeado, dizendo o seguinte, para eu assumir esse ministério, você tem que me dar alguma compensação, minha família não pode ficar desamparada. Eu não sei onde é que tem amparo na lei e na ética esse comportamento. Então eu fico, acho que é muito grave as duas acusações e o Ministério Público Federal já solicitou e já foi autorizada pelo STF a avaliação e apuração das duas denúncias e que os responsáveis possam responder com base na lei brasileira e quem ficar comprovado a autenticidade seja punido. Porque tanto uma coisa como outra, a confissão de que pediu vantagens para assumir o Ministério, a declaração de que o presidente queria ter informações sigilosas da Polícia Federal e da outra parte a acusação de que o ministro estava pressionando, podia alterar a Polícia Federal desde que garantisse a nomeação dele em novembro ao STF, são acusações gravíssimas. Eu espero que a Suprema Corte Brasileira apure de quem é a verdade e puna os responsáveis porque isso não tem nenhum padrão republicano e ético que se a gente quer reconstruir o Brasil em outro patamar ético e republicano daqui para frente. Antes de passar a resposta para o governador Ratinho Júnior, a gente vai acompanhar uma outra fala do presidente Jair Bolsonaro, essa de hoje de manhã, em que ele voltou a falar sobre a reunião com Sérgio Moro. Diz que cobrou providências sobre abuso de autoridade por parte de agentes de segurança em algumas regiões do país e condenou medidas restritivas adotadas por estados e municípios para combater o avanço da Covid-19. Vamos ver. E assistimos, como eu vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste e é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessa para prender inocentes, como vimos no Piauí, um comerciante sendo preso. Como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e aljamada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, ou está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltia, melhor dizendo, onde eu cobro. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto. Então, essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós. Todos nós queremos e cada vez mais nos empenharmos para solucionar essa questão. Nossa produção entrou em contato com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, mas ainda não obtivemos resposta. Agora sim, governador Ratinho Júnior, a sua resposta. Veja, sobre a questão dessa discussão entre o presidente e o ex-ministro Sérgio Moro, é muito difícil fazer qualquer tipo de julgamento, porque tem aí duas versões de narrativas, de apresentação para a saída do ministro, o lado do ministro colocando o seu posicionamento, o próprio presidente colocando o dele. Eu acho que cabe aos órgãos de fiscalização fazer todo esse levantamento e tirar as conclusões. Eu espero, e é o que a gente tem cobrado, inclusive, de todas as autoridades, e eu me incluo nela, inclusive, juntamente com os prefeitos, é que o foco agora seja no combate ao coronavírus, que a gente possa estruturar a nossa saúde da melhor maneira possível, para que o atendimento à população seja da melhor qualidade, na medida do possível, desse enfrentamento. Eu reitero o que eu falei logo no início da entrevista e também lá atrás, na semana passada. O Paraná não tem tempo a perder com discussões políticas. Nosso foco é no planejamento da nossa economia e da saúde do Estado. Governadores, eu queria perguntar, é o Yuri Pitta de novo aqui de São Paulo? Só um pouquinho, o Cássio tem uma informação importante. É, Yuri, acabei de receber uma informação muito importante. Eu espero que os dois governadores continuem com a gente, porque, olha só, a gente tem até, vai espelhar aí na tela, o decreto que saiu hoje, neste momento, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Olha só, gente, o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, e tendo em vista o disposto aí do artigo 2 da Lei 9.266, no 15 de março, então ele se torna sem efeito, então ele acaba anulando essa suspensão da nomeação para o comando da Polícia Federal de Alexandre Ramagem, então ele se torna sem efeito, esse termo quer dizer isso, tornar sem efeito, então que essa suspensão está, não tem mais efeito, ele podendo então nomear como, ele podendo então nomear o Alexandre Ramagem como o diretor-geral da Polícia Federal, né? Então essa suspensão que aconteceu pela manhã, como essa informação a gente trouxe com exclusividade, pela Daniela Lima, que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele acabou suspendendo a nomeação e acaba de sair agora, então, no Diário Oficial, que ele anulou, então, retomando essa informação, te dou uma informação aqui equivocada, anulou a nomeação de Alexandre Ramagem para então o cargo de comando aí da Polícia Federal, só corrido então, essa então é a manchete, esse é o Breaking News, aqui a gente está vendo que depois da suspensão da nomeação, então, de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, saiu agora no boletim aqui do Diário Oficial, em que foi anulado a nomeação de Alexandre Ramagem e Uripita, como você consegue analisar essa anulação da nomeação? O decreto sai horas depois dessa decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal, decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo aquele pedido do PDT, quer dizer, no fundo, o que significa é que o governo acolheu, acatou essa liminar, não só ao suspender, mas até a voltar atrás na decisão que o próprio presidente da República havia tomado, um sinal de que entendeu que não foi uma nomeação adequada e que essa liminar concedida pelo Supremo foi bastante importante nesse sentido. Caio Junqueira, alguma informação sobre esse decreto? Sim, eu tenho informação ali, Cássio, do Palácio do Planalto, dizendo que isso não significa a desistência da nomeação do Ramagem, é apenas o cumprimento formal de uma decisão judicial proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não significa, a fonte aqui deixando bem claro, é uma fonte do Palácio do Planalto, que não significa a desistência da nomeação do Ramagem, mas sim o cumprimento de uma decisão judicial. O que está acontecendo ali no governo nesse exato instante é a definição da estratégia jurídica e política também para derrubar a decisão do Alexandre. Essa ainda é a prioridade do governo, tentar nomear, sim, o Alexandre Ramagem. Nesse sentido, essa manifestação é apenas o cumprimento de uma ordem judicial. Gostaria de ouvir, então, também a opinião e o posicionamento dos governadores, o Rui Costa da Bahia e o Ratinho Júnior do Paraná, começando com o Rui Costa, sobre essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de anular a nomeação de Ramagem. Eu acho que, como a reportagem já diz, foi uma decisão que tem cumprimento de uma decisão judicial, na verdade. Olha, sobre essa questão de substituição de ministério, eu tenho evitado opinar porque eu acho que é dado o direito a quem se elegeu de escolher seus assessores. Eu não comento a saída ou a manutenção de ministros porque acho que é um direito de quem se elegeu nomear seus assessores, porque devem ser pessoas de confiança de quem foi eleito. E, portanto, cabe a ele nomear. Eu não comento a escolha de assessores, acho que cabe somente ao presidente da República, a escolha e, eventualmente, a justiça, como tomou a decisão, de julgar adequado ou inadequado a nomeação. O que nós esperamos é que a democracia brasileira seja fortalecida, como a democracia é forte em outras nações do mundo, onde as instituições de Estado, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, não estão a serviço do governo de plantão, seja ele de esquerda, de centro ou de direita. Essas instituições têm que estar ao lado do povo de cada país, de cada nação, independente de quem seja o governante de plantão. E o que tem que ser respeitado é a Constituição brasileira. Então, Justiça, Ministério Público e Polícia Federal não foram feitos para perseguir adversários e proteger aliados políticos ou familiares do presidente da República. foi feito para defender a Constituição de cada país. Por isso, eu espero que, definitivamente, nós possamos consolidar a democracia brasileira. Não existe democracia sem uma Justiça forte, não existe democracia sem um Ministério Público forte e não existe democracia sem uma Polícia Independente forte que tenha capacidade de apurar os crimes que aconteçam no país. Governador Ratinho Júnior, a sua visão sobre os fatos? Olha, eu concordo com a fala do governador Rui Costa quando ele fala dessa questão das nomeações. Isso cabe ao chefe do Poder Executivo. Não dá para a gente julgar se a retirada ou não, a não ser que tenha uma conduta que não seja uma conduta de seriedade, fazer qualquer tipo de julgamento. O presidente tem essa prerrogativa, ele tem o direito da escolha, de escolher a sua equipe, de nomear a sua equipe, em cargos estratégicos também. Cabe ao presidente ou ao chefe do Poder Executivo, seja ele presidente ou seja governador, de tomar essa iniciativa. A construção de uma equipe para fazer a gestão de um Estado, de uma nação, não é algo simples. Então, cabe realmente o presidente ter essa responsabilidade e os governadores da mesma forma. Então, eu acho que o governador Rui Costa foi muito feliz quando ele fala dessa responsabilidade de cada gestor público do Executivo, o chefe do Poder Executivo, ter essa liberdade e fica muito difícil para nós aqui, estando dadas as proporções na mesma linha de trabalho como chefe do Poder Executivo, de tomar algum partido ou fazer qualquer tipo de julgamento. Eu acredito e concordo com essa linha do governador Rui Costa no sentido de julgar quem o presidente nomeia ou quem tira. Bom, a gente segue com a entrevista com os governadores, mas para quem ligou a televisão agora...